Eu sou João Franzinho, jornalista da agência sindical. Evidentemente que com a crise no governo Dilma, a deposição da presidente Dilma e a chegada ao poder dessa escumalha, dessa camarilha que aí está, nós tivemos muitas derrotas. Muito bem, mas o terreno começou a ser reocupado pelas forças progressistas e pelo sindicalismo. No sindicalismo nós tivemos várias vitórias que eu gostaria de relacionar, três. A vitória dos metroviários de São Paulo, a vitória inteligente e bem articulada dos professores da rede privada de São Paulo e a vitória da greve dos petroleiros. Não foram os petroleiros que derrubaram o Pedro Parente. O Pedro Parente, ele tem apoio do capital internacional e do capital mais reacionário que existe aqui dentro do Brasil. Não seria um movimento sindical, uma greve que teria forças para derrubar um sujeito desse naib. Mas a greve precipitou a saída do canalha da Petrobras, do homem que vinha praticando preços extorsivos no combustível e implementando uma política antinacional contra os interesses do povo brasileiro, contra o bolso do povo brasileiro. Portanto, eu cito a vitória dos petroleiros, dos professores da rede privada e dos metroviários dizendo que outras vitórias virão desde que nós tenhamos serenidade, tenhamos uma avaliação correta da correlação de forças e saibamos a hora certa de ir para a ofensiva. Música Música